Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que família tem muito vídeo top bagará e vocês não vão se arrepender. Lembrando que sai vídeo sempre, certo? Às 11h30 e às 19h e às vezes às 8h da manhã também. Então, e sem contar das lives que a gente faz no canal, então mano, ativa a notificação pra não perder nada, que tem muito vídeo top bagará e beleza? Enfim, hoje a gente tá com mais um Nerd Direct, dessa vez do Papiros da Batata. Mano, o rap do Soluço de como treinar o seu dragão, né? Somos um, mano. Primeiramente, falar que a equipe do Papiros, Iron Master, o pessoal todo é incrível. Cria beatzinho, sons incríveis, letras, a edição. Mano, sempre, na verdade, nunca deixa a desejar nada. Eu ia falar sempre, não, nunca deixa a desejar. Então, e outra coisa muito importante, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, então vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário legal e principalmente este comentário que eu vou dizer pra vocês. Fala, Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo e bota um hashtag Iameteco da Zé que o cara não vai entender nada, mano. Quem aqui é escrito Raiz, escrito da Famiu Nunes mesmo, tá ligado? E hashtag Iameteco da Zé, beleza? Enfim, Famiu, já falei demais. Bota o headset e bora pra tela de react, né? Já estamos aqui, deixa o likezinho pra nós, né, bonitamente. Deixa o likezinho e só vamos, mano, só vamos. Mano, eu adoro quando tem violão. Nossa, na moral. Caraca, mano, um acústicozinho top demais. Deixa o like. Essa é a história de um garoto piquim. A sua glória seria matar um dragão. Mas não, eu só queria orgulhar o meu pai que ele era o mais destemido. Dragões matam, queimam, eles são um perigo. Se eu não for forte, eles farão isso comigo. Se eu não for forte, eles farão isso comigo. Oh, 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 oh. Sendo mais fraco, o dragão mais forte, eu pude o derrubar. Parado, amarrado, no chão, está fraco. Não consigo te matar. Porque você está assustada, só que eu também estou. Podia ter me matado, então por que não matou? Eu notei que a maldade que vemos em você nunca os representou. Caraca, mano, eu amo, amo esse desenho. Essa animação. Caraca, mano. O nome da minha gata é Banguela, gente. Por causa do desenho, isso que eu amo. É minha fúria da noite. Foi assim que eu treinei meu dragão Sua cauda machucada, agora consertada Mas você não quer fugir de mim, não Eu sinto a brisa do vento batendo E sentimos nossa alegação Destaco na arte de os dominar Eles nunca quiseram nos machucar Talvez não seja a sua escolha roubar Tamanho não é nada Se você não soube pensar Mano, essa batidinha é muito legal, mano. Esse ritmozinho. Perigoso você o assustou Ele soltou seu fogo No momento que eu quase fui morto Porque ela Ouviu meu grito de socorro Meu pai Disse que eu não sou o biquem de verdade Eu jamais Vou deixar alguém dizer quem eu sou Ele é meu amigo E por ele eu faço de tudo Essa é a minha missão Eu posso não ser um grande caçador Mas fui o primeiro a montar num dragão Nós vamos botar banguela Seu coração eu posso escutar Vai, ele te salvou Meio das cinzas com alfa Não vamos desistir Por isso estamos aqui Se estamos juntos eu vou Eu posso ter perdido uma parte Mas ganhei muito mais Os vikings entendem como eles são Foi assim que eu ensinei pra todos Como treinar seu dragão Incrível galera Incrível Caraca moleque Mano tô arrepiado mano Eu ensinei a todos Como treinar seu dragão Oh 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 Como treinei meu dragão Gente, incrível mano Incrível Nossa senhora Como eu falei pra vocês O nome da minha gatinha Ela é pretinha assim E eu botei o nome dela de banguela Quando ela era pequenininha assim Ela era toda arisca E comigo ela é um doce assim né Fica miando Mas tipo ela era bem arisca Ela surgiu aqui no pátio Bem pequenininha Toda A gente adotou né Enfim Daí ela virou Deu o nome de banguela Minha fúria da noite Enfim gente Espero que vocês tenham gostado Desse hack Cara Deixa muito like pro cara Eu já deixei o like Sou inscrito Sino ativado Não esquece de ir aqui Nos comentários e comentar Nos comentários e comentar né Comenta ali Rafa Nunes reagiu teu vídeo Tá incrível Vídeo top Hashtag Yameteco da Zai E que ele vai se perguntar Que merda é essa Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Lembrando Primeiro link na descrição É o vídeo original dele Então não esquece de ir lá também Da força E pra nós né Agora é a vez da gente Sorar pra gente Então gente Deixa muito like nesse vídeo Comenta o que tu achou Do meu react Comenta qual vídeo vocês querem Se vocês gostam De como treinar o seu dragão Porque é uma animação né Um desenho que eu amo De coração Então gente Muito obrigado Valeu Falou E fui E aí E aí Obrigado.